Salve, salve! Salve, salve, meus amigos! Salve, salve, minhas amigas! Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Renato Braga. E hoje eu sigo por aqui conversando com você, ajudando você na preparação, você que vai fazer o concurso para GCM do município de Suzano, que vai prestar o concurso para a Guarda Civil do município de Suzano 2022, já pós-edital, é isso mesmo. Eu quero, antes de começar esta nossa aula, dizer para todos vocês, agradecer o número de pessoas que procuraram o projeto, procuraram o curso, se inscreveram, já estão fazendo conosco o curso. Então fica aqui o meu muito obrigado por mais essa adesão tão bacana que vocês correspondem às nossas expectativas. Então fica para vocês o nosso muito obrigado. e quero também começar esta aula parabenizando os nossos alunos que passaram no concurso de GCM do município de Osdásco. Quero dizer para vocês que muitos alunos fizeram contato conosco hoje, eu respondi a muitos deles, mas teve um aluno específico com o pessoal do administrativo do curso, quando eles receberam a mensagem do aluno agradecendo a gente, colocando a mensagem no nosso canal, o pessoal do administrativo, em vez de aceitar a mensagem, acabou apagando. Então por isso que esse aluno eu não conseguia agradecer. Então se por acaso esse vídeo chegar a ter esse aluno, eu não tive como parabenizar você, mas fica aqui o nosso registro, tá bom? E eu espero honestamente que logo logo seja você, você que está assistindo essa videoaula, que possa estar dizendo, professor, passei no concurso de guarda civil do município de Suzano, tá bom? Então eu espero que logo logo você possa estar dando esse feedback. E é lógico, mandar um chocolate para a gente, porque senão a vira de Zanda não sabe por quê. Não é mesmo? Gente, agora eu vou deixar de conversa e vou iniciar o nosso bate-papo hoje, dando prosseguimento ao nosso estudo, dos assuntos, para esse concurso de guarda civil municipal de Suzano. E hoje eu retomo falando exatamente sobre o quê? O que é que eu quero conversar com vocês hoje? Eu quero mostrar pra vocês, eu tenho mostrado isso pros meus alunos, eu tenho mostrado pros meus alunos, exatamente o quê? Eu tenho mostrado pros meus alunos o quanto que é bacana você conseguir passear pelos dispositivos do conteúdo da digital, do programa da digital, sem que seja algo maçante. Então eu tenho feito isso com meus alunos. Eu tenho elaborado questões inéditas pra ajudar o aluno a fixar e eu tenho feito os bisus. Bisu, pra quem não sabe, é macete na linguagem militar. Então, nos bisus você acaba, você que é nosso aluno, baixa esses bisus no celular e você, ou se você não quiser imprimir, você baixa no celular e você, durante o dia, depois que você assistir a videoaula, você fica repassando esses bisus como forma de você memorizar, em vez de você ficar ali na lei seca. Então você acaba estudando a lei de um modo ilustrado. Então nesse concurso, eu tenho, em relação a vários assuntos, eu tenho feito esses bisus. E hoje, dando continuidade a essa caminhada, eu quero conversar com vocês hoje no Bisu 2, onde eu continuo falando sobre a lei complementar 190 de 2010, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Suzano. E quero começar nesse bisu convidando você a memorizar comigo quais são os requisitos básicos para a investidura em cargo público. Primeiro cuidado, eu falei de requisitos básicos. E por que chamo a atenção de vocês quanto a isso? Eu falei requisitos básicos. E por que eu chamo a atenção de vocês quanto a isso? Porque além desses requisitos básicos, nós podemos ter a lei estabelecendo outros requisitos. Como o próprio nome já diz, gente. Esses requisitos que estão na lei, que estão no Estatuto, são os requisitos básicos. Eles têm que ter. Mas será que eu posso ter outros requisitos previstos em lei para você ocupar cargos públicos? Sim. nós podemos ter as leis estabelecendo requisitos específicos de acordo com as atribuições do cargo. Então, isso é plenamente possível. O que o Estatuto está prevendo aqui são os requisitos básicos. Então, além desses requisitos básicos, de acordo com o cargo, por exemplo, guarda-se municipal, tem que ter, digamos, carteira de habilitação. Então, não está aqui como requisito básico. Mas já vai ter uma lei prevendo esse requisito. Fui claro? Então, você vai aprender agora quais são os requisitos básicos. Cuidado com isso aqui. Nacionalidade brasileira ou estrangeira. Mas, professor, nacionalidade estrangeira também? Calma. Deixa eu explicar para você. Você, para ocupar os cargos públicos no município de Suzano, você tem que ter a nacionalidade brasileira. Ou a nacionalidade estrangeira preenchida os requisitos da lei. Porque tem alguns cargos que a lei permite que estrangeiro ocupe. Então, a nacionalidade estrangeira vai poder ser ocupada, por exemplo, por um português que tenha os benefícios da reciprocidade. Se no Brasil, o brasileiro se lá em Portugal o brasileiro pode ocupar o cargo o português vai poder ocupar aqui. Então, seria um exemplo de estrangeiro ocupando o cargo público. E também tem situações que estrangeiras podem ocupar cargos em universidades, institutos de pesquisas, cargos técnicos, científicos. Então, quando o estatuto do município de Suzano falou que nos requisitos básicos da nacionalidade brasileira e a estrangeira preenchida os requisitos da lei, o seu concorrente que não está fazendo um curso onde o professor destrincha tudo, onde o professor tem a pegada de concurso há mais de 20 anos, nem que eu sou velho não, que eu comecei criancinha. Então, às vezes, a pessoa só faz ler com o aluno e não mostra, olha, cuidado, porque na hora da prova você vai achar estranho falar de nacionalidade estrangeira. só que, na verdade, o estatuto fala nacionalidade brasileira ou estrangeira preenchida os requisitos da lei, os requisitos legais, os requisitos previstos em lei. Então, não estranhe se vocês se depararem com a previsão como requisito básico da nacionalidade brasileira ou estrangeira preenchida os requisitos da lei. Fui claro? Tudo bem. Além disso, você tem que estar em pleno gozo de direitos políticos. Você não pode ter sofrido nem perda nem suspensão de direitos políticos. No Brasil, não tem cassação de direitos políticos. Tem perda ou suspensão. Então, se você estiver com os direitos políticos suspensos, você não vai poder ocupar um cargo no município de Suzano. Para ocupar cargo público, você tem que estar em pleno gozo de direitos políticos. Como terceiro requisito básico, você tem que ter estaquite com as obrigações militares e eleitorais. Professor, obrigações eleitorais, sim, se você não votou, você não está quitte, mas você pode pagar a multa e ficar quitte. Ok? Claro que as obrigações militares, estamos falando em relação aos homens. Tá? Tudo bem. O quarto requisito básico é a escolaridade e a capacitação exigida. Por exemplo, GCM Guaracil Municipal do município de Suzano, a escolaridade exigida é nível médio. Então, você tem que ter a escolaridade exigida ou a capacitação exigida para aquele respectivo cargo. A idade mínima é 18 anos, cuidado com isso. Teve um simulado que eu coloquei para os meus alunos, 21 anos, cada gente errou. Então, a idade mínima é 18 anos e aptidão física e mental. Ou seja, a cabecinha tem que estar ok. Então, aptidão física e mental. Mas, professor, eu posso ter outros requisitos? Sim, como eu já disse, vou repetir. Pois, esse cara já falou isso duas vezes, eu falo 10. A aula é minha, eu falo 10. Você gosta ou não gosta? Agora, tem um problema. Eu falo 10 vezes a mesma coisa. Você vai me achar chato. Não tem problema eu ocupar esse lugar de chato. Mas, quando chega na hora da prova, você ouve a minha voz. e por osmódios, você marca a questão. É aí que eu quero ser avaliado. Combinado? Então, você tem que ter, vamos repetir os requisitos básicos, ainda mais que eu sei que a galera trabalha, não tem tempo de repetir, nacionalidade brasileira ou estrangeira, preenchido os requisitos da lei, tem que estar em gozo de direitos políticos, tem que estar crítico às obrigações militares e eleitorais, a escolaridade e a capacidade exigidas para o cargo, a idade diminui de 18 anos e a aptidão física e mental. Esses são requisitos básicos. A lei pode estabelecer outros requisitos. A lei pode estabelecer outros requisitos. Então, fiquem atentos quanto a isso. Cuidado, que eu já visualizo uma pegadinha. Esta banca que vai fazer a sua prova, eu já estou analisando o perfil da banca e vejo que ela trabalha muito com a letra da lei. Ela coloca muitas pegadinhas. Então, eles podem tentar dizer que as atribuições do cargo podem justificar a existência de outros requisitos estabelecidos em lei complementar. Falso. Não houve exigência que a lei fosse complementar. Falou só que vai ser uma lei especial, específica. Então, não pediu que fosse uma lei complementar. Então, é assim, é essa malícia que você tem que ter. Não é só ler o assunto, é você já pensar o que eles podem colocar como pegadinha. eu sou neurótico em relação a isso. Gente, nesse Bisu 2, só em você, quem quiser imprimir, inclusive, quem for nosso aluno e quiser imprimir, imprime, prende lá, lá na sua cama. Por quê? Porque este Bisu aqui, eu juntei informações que correspondem a umas cinco páginas de lei. Eu já coloquei tudo num único esquema. vamos conferir? Ó, primeiro você tem que saber qual é o caminho, o caminho da aprovação. Primeiro, você veio estudar com o Renato Braga, me conheceu no YouTube, no nosso canal YouTube, se inscreveu no curso da minha sala de aula virtual, se inscreveu no nosso projeto, começou a estudar comigo, passou num concurso, é lógico que sim, e aí você passou no concurso, e aí você foi nomeado. Então, começa aqui, ó, ó, começa aqui, você foi nomeado. A nomeação é uma forma de provimento. Então, você foi nomeado. depois que você é nomeado, você vai, a nomeação está no preto, tá? Eu uso cores diferentes para já ajudar você a memorizar. A nomeação está em preto. Depois que você foi nomeado, a nomeação é forma de provimento, que inclusive, eu falarei para os meus alunos no BISU 3. Então, a nomeação é forma de provimento. Você foi nomeado. Foi nomeado, tomou posse, gente, é com a posse que você está investido no cargo. A investidura no cargo não é com a sua nomeação, é com a posse. Eu até brinco dizendo assim para os meus alunos para eles não esquecerem. Quando é que você pode sair para a rua para se amostrar? Quando você tomou posse. Porque aí sim você está investido no cargo. Então, você foi nomeado, tomou posse e depois você entrou em exercício. Então, conheceu o Renato Braga no YouTube, veio fazer o projeto comigo, passou no concurso, foi nomeado, amém, amém, foi nomeado, tomou posse, que é a investidura no cargo, nomeação é forma de provimento, posse é investidura, é quando você pode sair para a rua para se mostrar, e aí você entrou em exercício. O exercício é quando você começa a desempenhar as atribuições do cargo. você começa a trabalhar de fato. Então, você começa a exercer as atribuições do seu cargo. Aí é o exercício, ok? Então, o que é que precisamos saber? Nomeação é forma de provimento, posse é forma de investidura e exercício é você efetivamente desempenhar as atribuições do cargo. Ô professor, e quando é que eu começo a receber o dindinho, o cascalho? Já está pensando nisso, criatura? Bora primeiro pensar em passar, em dominar o conteúdo para fulminar o concorrente. A ordem aqui é gabaritar. Tanto a ordem é gabaritar que para os meus alunos, inclusive, eu vou fazer para os meus alunos, além de vocês, meus alunos, estarem tendo as aulas em vídeos, apostilas, eu ainda farei com eles uma semana onde eu vou ensinar eles matemáticos porque antes de eu ser formado direito eu já ensinava matemática, física e química há muitos anos atrás. Então eu vou mostrar para os meus alunos o conteúdo de matemática à luz da banca desse concurso e as aulas vão ser ao vivo durante uma semana inteira à noite, já vai fazer parte do pacote de quem está no nosso projeto. Vai ser das 19h30 às 20h. Não, 19h30 às 20h é ótimo, 19h30 às 22h. onde eu vou ficar durante uma semana passando com meus alunos de matemática numa sessão ao vivo, ok? Em aulas ao vivo. Aí vai ser ao vivo mesmo, tá? Tudo bem. Então você foi nomeado, tomou posse e entrou no exercício. Aí, o que é que nós vamos trabalhar aqui com o seguinte? Aqui temos várias informações. Ó, eu juntei aqui, gente, isso aqui era não sei quantos artigos eu consegui sistematizar tudo aqui numa folha. Agora, preste atenção. Professor, diga, eu já sei que a nomeação com a nomeação é a forma de provimento, certo? Isso mesmo. Nomeação é a forma de provimento. Aí você tem que saber que num estatuto no município de Suzano tem três formas de nomeação. Em caráter efetivo você vai ser nomeado para um cargo em caráter efetivo, que é um cargo isolado ou em carreira. Lembra da aula passada? Então, nomeação pode se dar para um cargo efetivo, que vai ser um cargo efetivo isolado ou em carreira. Onde você, a nomeação em caráter efetivo, ela depende da aprovação em concurso público. O concurso vai ser de provas ou provas e títulos. E também tem a nomeação em comissão. Você pode ter sido nomeado, é a segunda forma de nomeação, nomeado em comissão. A nomeação em comissão é a nomeação para ocupar um cargo em comissão, que é aquele cargo que você geralmente tem um QI, que é quem indique, dorme no cargo e acorda fora, né gente? Então, é o quem indique. Então, é a segunda forma de nomeação, a nova de provimento chamada nomeação em comissão. Aí não tem concurso, é livre nomeação e livre exoneração. E existe aquela nomeação que é feita em caráter estável. Lembra dela? Em caráter estável é para quem entrou sem concurso público antes de 88 e já tinha cinco anos e aí a pessoa acabou se tornando um servidor estável. Foi estabilizar um serviço público. Já falei sobre isso nesse curso oito vezes. Agora erre, troço. Erre para você ver se você não se acerta comigo. Ok, pessoal? Gente, estou com essa valentia toda, mas eu sou super de valente, eu não tenho nada. Eu não sei se vocês sabem, mas eu passei num concurso de delegado de polícia, fiz curso de formação, fiz estágio na delegacia de polícia, só que quem disse que eu quis depois enfrentar ou cair fora? Você é louco? Eu sou covarde, gente. Eu só tenho essa valentia aqui no vídeo da aula, tá bom? Vamos embora. Agora, eu quero aproveitar e dizer para vocês, então você já sabe que temos aqui... Professor, então o senhor acabou ficando sem cargo? Não, eu fui fazendo outros concursos, hoje eu trabalho na Justiça Federal aqui de São Paulo, tá bom? Então, nomeação já foi? Já foi. Tá. Fui nomeado, aí já sei que nomeação é forma de provimento, que tem três espécies de nomeação, tranquilo. Só que agora chegou o momento de você, depois que você é nomeado, você tem que fazer o quê? tomar posse. Então, você vai ter que tomar posse. Olha, só que aqui tem um detalhe. Qual é o prazo que existe para você tomar posse? Olha aqui, ó, a linha do tempo, entre a nomeação e a posse, tá isso aqui, ó. Qual é o prazo para você tomar posse? Quinze dias mais quinze dias. Quinze dias prorrogáveis por mais quinze. Ô professor, diga, são quinze dias corridos, são quinze dias úteis. Quando eu não coloco úteis, é porque são corridos. Então, o prazo para você da nomeação para posse, qual é o prazo? Quinze dias. Pode prorrogar? Pode sim, ó, mais aqui, quinze mais quinze. Gente, mais mastigado do que isso, não tem como. Então, ó, quinze dias mais quinze. Ó, então, pode prorrogar. Não é? Então, foram quinze dias da nomeação para posse, mais quinze. Ô professor, e para prorrogar, é automático? Não. Olha aqui no Bizu, esse REC depende do requerimento. Você tem que requerer. Então, você tem que requerer. Caso contrário, o prazo só são quinze dias e pronto. Então, nomeação para posse, qual o prazo? Bora lá, minha turma. Repita aí. Está na sala assistindo a aula? Fala alto aí. Fala alto aí. Pode gritar aí na sua sala. Você tem que passar nesse concurso. E para passar, você tem que saber os detalhes. E os detalhes, ó, no display. Então, quem começar a estudar na semana da prova, não tem chance. Agora, quem começar agora, fizer o roteiro certinho, consegue sim. Prolima, gente. As pessoas que estão em crise. O detalhe é diferente dos vitoriosos e não vitoriosos. se você estuda certinho, faz o roteiro certinho, você passa. Então, nós já vimos aqui quinze dias mais quinze, nomeação para posse. Tudo bem. O professor, diga, e se por acaso minha namorada acabou o namoro comigo, sim, aí eu fiquei tão triste que eu não fui tomar posse. Já imaginou? quer dizer, você foi nomeado, mas sua namorada tinha acabado o namoro com você e você ficou tão triste que você resolveu não ir lá tomar posse. Por amor. E agora, professor, qual é a consequência disso? Aí, a banca da sua prova vai colocar que se você foi nomeado e não tomou posse, ela vai colocar, sabe o quê? que você vai ser exonerado. Está falso. Quando você é nomeado e não toma posse, qual é o efeito? Olha aqui a setinha. Qual é o efeito que foi nomeado e não tomou posse? O ato é tornado sem efeito. Você não pode ser exonerado de algo que você não ocupa. Quando é que você pode sair para a roupa e se mostrar? Quando é que você já está investindo no cargo? Quando você toma posse. Então, se você não tomou posse ainda, se você não foi tomar posse porque a sua namorada acabou o namoro com você e você ficou muito triste e não tomou posse no prazo, o ato de nomeação é tornado sem efeito. Você não pode falar que você vai ser exonerado. Tem gente que coloca tudo como se fosse a mesma coisa. Não consegue ter essa sistematização e concurso público é isso. É você saber a sistematização. É um bocado de coisa fácil junta. É aí que fica difícil. Ok? Tudo bem. Então, da nomeação para posse, se não tomou posse no prazo, o ato é tornado sem efeito. Não é exonerado. Tá? O professor diga, quando eu digo que você tem um prazo para tomar posse, este prazo para você tomar posse conta do quê? O prazo para você tomar posse conta do momento que foi publicada a sua nomeação. A regra é essa. Ó, a regra do prazo para posse conta da publicação do ato do ato de nomeação. Mas tem alguma situação que o prazo para você tomar posse não conta da nomeação, da publicação da nomeação? Tem. Se você já era um servidor, se você já era um servidor, você já era um servidor e fez outro concurso para o município de Suzano. Você era um servidor, sei lá, da Secretaria de Educação e fez agora para a Guarda Municipal. Então, se você já era um servidor e quando saiu a sua nomeação, você estava de férias do seu cargo, você estava de licença, uma férias é uma forma de afastamento, você estava de licença ou com afastamento legal. Se você estava com a licença ou afastamento legal, quando saiu a sua nomeação, isso para quem já era servidor, aí o prazo vai contar do término deste afastamento. Então, se você já era servidor do município, estava de licença médica, você estava afastado. Aí o prazo para você tomar posse não conta do momento que saiu a sua nomeação, conta do momento que encerrou a sua licença médica, o seu afastamento legal. Então, esses detalhes tem que saber. É lógico que o seu concorrente não vai saber tudo isso. Primeiro, porque ele vai deixar para estudar em cima da hora. Ele ainda segue aquele comportamento coletivo, não entende que para passar tem que começar a estudar logo. Ó, foco. Cada dia que você não começa, você está perdendo a oportunidade. porque é um roteiro, meus amigos. E a gente tem que seguir esse roteiro, tem que gabaritar. Saia do lugar do fraco, venha para o lugar do forte. Saia do lugar do derrotado, venha para o lugar do vitorioso. Não aceite que ninguém diga que você não pode. Não aceite que alguém considere você fraco. É você que tem que acreditar em você. Mas a decisão é sua, é sempre sua. então nós já sabemos, já saímos da nomeação até a posse. No nosso próximo bloco eu continuo destrinchando com você o nosso bisu número 2. Você que já é meu aluno, você que já é minha aluna. Nós vemos juntos porque juntos nós somos mais fortes. Em vez do medo, a fé. Vai dar certo. Está cansado? Vai desistir? Os seus concorrentes? Continua estudando. Ha, 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 ha. Tchau. 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 Tchau.